De sábado, já registrando aqui mais um trabalho dos bombeiros aqui do município de Giroá. Então o caminhão acabou passando, enroscando nos fios, aqui então na Avenida Santo Anjo, tá aqui ó, acabou enroscando os fios, os bombeiros já estão trabalhando ali na residência aqui pra tentar resolver a situação, porque acabou enroscando o caminhão no fio, e o fio acabou puxando e, segundo informações dos nossos amigos bombeiros, acabou nada acontecendo. Só registrar então aqui, que os caminhões que passam aqui pela Avenida Santo Anjo, tem o cuidado, né, tem o cuidado porque os fios estão baixos nesse momento. Então a nossa equipe da Rádio Alternativa, mais uma vez, mostrando o serviço dos bombeiros aqui do nosso município de Giroá. O pessoal então já está aqui, se movimentando e os bombeiros, e orientando já os motoristas a cuidarem pra passar aqui próximo então da Avenida Santo Anjo. Já aqui é um movimento bastante intenso, é um movimento onde bastante caminhões passam por esse local aqui em Giroá. Então está aí o registro da Rádio Alternativa nesse sabadão, desejando a todos então um excelente final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho